Bebe, bebe, banho, o banho do cuquim Com a água e o sabão, se lavar então sorrir A cabeça vou esfriar, com a espuma vou brigar As orelhas vou lavar, mãozinhas vou limpar Bebe, bebe, banho, o banho do cuquim Com a água e o sabão, lavar então sorrir Com a esponja e o sabão, tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto, limpar assim, assim Os bracinhos vou lavar, com a esponja esfriar E os joelhos vou limpar, e agora eu vou brincar Bebe, bebe, banho, o banho do cuquim Com a água e o sabão, lavar e se divertir Bebe, bebe, banho, o banho do cuquim Com a água e o sabão, se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Que vista tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta como você e como eu, minha lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta como a lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua Queria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais mu! Música A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais mu! Música A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Soprou foi de montão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca Que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, 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 ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato Que faz miau Ia, ia, ó E é mu, lá, lá E é mu, pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, 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 ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Tem um parque Que faz qua Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, qua, cá, lá Ia, qua, qua, cá Ia, qua, qua, qua Tá todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um parque Que faz qua Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, qua, lá Ia, qua, qua Ia, qua, qua Ia, qua, qua Ia, qua, qua Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, qua, qua, qua Ia, qua, qua, qua Vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante Encherei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço Eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já é a mais gelada K, 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 o Ala gosta de Kiwi Ele, 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 quero limonada Encontrei o E neste mostro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? R, 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 Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o U, U, Neste unicórnio O V de verduras vou comer E o W aqui É de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Chilo, xilo, xilo, xilofone O Y pode ser de yo-yo também Z, zê, zê, zê De zoológico ABC Eu e você Com o Adel eu tô quem nós vamos aprender Subtítulos por Jones A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-há! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar A baratinha, a baratinha Jovem Maria Tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O coquim só quis brincar, quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho branco como a neve O at mindfulness o齡 espírito do cardeirinho Aая agilidade do cardeirinho Aologia do cabelo Doce pedo A rabinha aprender Auxílio Rápido O Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Rá, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu o alvo estranho E ladrou ao Dom Gato Rá, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Tom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Rá, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Rá, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Rá, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Rá, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Rá, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Rá, miau, miau, miau Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar Ei E se...